Fala galera do canal Rolocassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme pesado, bem trash, nojento e desagradável. Vamos falar de Ex-Drummer, um filme belgo que é realmente muito bom. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, o botão vermelho embaixo é de graça e ajuda o canal a crescer. Deixe seu like, comente o que achou do vídeo e ative o sininho para todos os vídeos chegarem para você. E bora falar de Ex-Drummer. É um filme belga que conta a história de três garotos que querem formar uma banda e precisam de um baterista. Só que não é tão simples assim. Esses três garotos, eles têm deficiências. Um tem a língua presa e tem problema na língua. O outro é surdo e um deles tem o braço imóvel. Ele fica com o braço o tempo todo imóvel durante o filme. Ele tem essa paralisia no braço. E vão procurar um batera, que aí vão procurar um escritor, um cara já um pouco famosinho. Um cara para ajudar eles, porque eles querem ingressar em um campeonato de bandas e ir para cima e vencer com o projeto que eles criaram, que é a banda chamada The Feminist. Então você vai acompanhar a história da banda durante o período que esse baterista ingressa na banda. E ele é um cara afortunado. Ele está vendo ali a banda, aquelas coisas deploráveis, como uma novidade para ele. Porque ele é um cara que vem aí de uma certa fama e fortuna, enquanto os outros três estão na miséria e vivem em situações degradantes. Para quem já assistiu o filme Gumo, é mais ou menos essa ambientalização, que é uma crítica aos países que pensam que são totalmente evoluídos, mas no final das contas tem vários problemas debaixo da coberta. Então o diretor explora esse tipo de coisa com cenas maravilhosas. Quando ele vai falar do cara que tem um problema na fala, que é um agressor de mulheres, ele sempre está de ponta cabeça em cenas estranhas ali, para você entender mais ou menos o distúrbio mental daquele cara. Então quando aparecer ele na casa dele, vai ser de ponta cabeça, vai ser uma coisa meio estranha. Tem as cenas do começo do filme, que o filme começa meio na pegada do Irreversível, do Gaspar Noé. Tem cenas, eles andando de bike, de trás para frente. E é muito bem produzido o filme. E o filme vai também trazer momentos nojentos, de vômitos e de coisas desagradáveis durante o filme, inclusive em momentos muito violentos. O filme vai abordar também a homossexualidade, quando fala do personagem que tem o braço paralisado, que também é homossexual. Temas sociais, como como o rico vê o circo pegando fogo para o pobre e aplaude e dá pão e circo para a galera. Então o filme vai ter esses tipos de crítica. Não é só um filme nojento, como você pode estar imaginando. Ele também traz vários pontos reflexivos, mas eu digo aqui que não é um filme para todos. Então se não tem muito estômago, corra de X-Drummer, porque para mim ele chega a ser mais violento e pesado do que o próprio irreversível. E o X-Drummer ainda te deixa de cara, porque fora os personagens da banda, tem uma personagem que é criancinha, filha do cara que é mudo e acontece alguns problemas com ela. Tem outro personagem que é a mãe do rapaz que tem paralisia, que é uma mulher careca. E essa mulher é gorda e careca, mas mesmo assim os amigos dele querem ficar com ela. Então vai ter cenas desagradáveis ali com ela envolvida nessas cenas. Um filme que mostra toda a degradação humana e como se pode viver de maneiras indigestas nos subúrbios, por aí afora. Um filme para quem tem estômago, mas um filme que vale a pena conferir. É cinema diferente, é cinema de arte. Então quem tiver curiosidade, embarque no X-Drummer e faça uma viagem sem volta. E se você chegou até aqui, seja membro do nosso canal. No botão azulzinho embaixo, você ajuda o canal a continuar mostrando resenhas e desbravando os filmes do mundo inteiro. Então bora contribuir com o quanto puder para ajudar o nosso canal. Valeu galera!